O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta terça-feira a medida provisória que reestrutura o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. A decisão foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Criado em 2019, o programa deixou de existir em 2020. Sobre o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a iniciativa que facilita o financiamento de moradias passou a se chamar Minha Casa Verde e Amarela, sofrendo alterações em diversos critérios. A assinatura da MP ocorreu durante um evento de entrega de 684 moradias em Santo Amaro, na Bahia. O programa atual é voltado para moradores de área urbana com renda bruta familiar mensal de até R$ 8 mil e famílias de áreas rurais com renda anual de até R$ 96 mil. A roda gigante deste país começa a girar a partir de hoje. Eu vim entregar a chave de uma casa para uma mulher, que quase não consegue pegar a chave de tanta emoção porque a casa dela estava mobiliada. Eu vim aqui para começar a provar que é possível a gente reconstruir um outro país. Eu quero dar um组 как attra Oregonense rurais com renda bruta meio alumnado viewu ou da Manchester. Obrigado.